Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Deus que nos dê cada um vida, saúde, força necessária para seguir o projeto que nós sabemos para seguir com ele. Um obrigado ao Diretor, que sempre nos carrega, com os braços abridos dentro da situação. Também sobre as pessoas que estão junto com nós. Bom, o projeto aqui é um projeto não duro, não fácil. Se você tem o seu custo, o seu custo menos bom, por exemplo, nós sabemos de papel que nós temos que abrir com o outro, solucionar o que é o menos bom, a nossa luta até o final, quando nós podemos chegar presente, quando nós estamos abrindo. E de coração, eu quero agradecer a todos os outros humanos também, que nós conseguimos, nós conseguimos ir, então, a nossa luta para nós conseguirmos nos desejarmos no futuro também. E aí Obrigado.